olá turma sido projeto por aqui tudo bem com vocês espero que esteja tudo bem com vocês vocês estejam aí fazendo altos projetos comigo no meu canal pessoal tá bom bem que nós vamos fazer aqui hoje eu tenho recebido muitas perguntas na rua é quando eu estou andando na rua e eles me perguntam que diabo é isso que você fala sobre é transistor npn transistor pnp o que que é isso né isso claro é são perguntas é de pessoas estão iniciando na letra na eletrônica ou de pessoas que são curiosos aí no meio no campo eletrônico né que gostam de mexer com eletrônica né a maioria são curiosos né quem está iniciando já tem uma noção básica sobre o que é isso é porque nos livros os seus professores falam né mas eu recebo muitas perguntas das pessoas que eu conheço sobre esse assunto e são pessoas que são curiosas no na área de eletrônica né então vou responder hoje no canal pessoal tá aqui ó eu montei esse esse simplificador esse protótipo aqui vamos chamar assim com dois amplificador com dois amplificador um do lado um pnp e um npm certo e esse simplificador aqui é o npm pode ver aqui ó pela sua marcação aqui tem um fio preto a entrada dele é npm né e o positivo vai lá no alto-falante né e o negativo vai no emissor desse transistor aqui fn 1016 que são amplificadores tá eletrônico tá todos os dois e aqui pessoal aqui tá aqui ó do outro lado temos o nosso amplificador pnp essa é uma linhagem pnp o que que é pnp porque porque a entrada é positiva no seu emissor tá e então a massa dele passa a ser positiva é como a massa desse daqui passa a ser negativa certo não é muito difícil de se compreender explicando de uma maneira simples então a minha explicação hoje é essa daqui entrada negativa negativa massa negativa né aqui entrada positiva aqui ó entrada positiva massa positiva certo ok eu vou dar uma ligadinha para vocês verem aqui vamos começar aqui com o nosso npm né pode ver que eu deixei aqui ó somente um alto-falante já está ligado aqui ó já liguei agora eu vou ligar aqui o nosso quadinho nosso gravadorzinho que nos acompanha ainda no canal tá bom pessoal espero que seja de ajuda esse vídeo aí para você que tá iniciando né ou para você que tem aí curiosidade na eletrônica tá tá aqui tá aqui tá aqui tá funcionando já para que a gente ligar e conectar a ponte e ligar a ponte agora pontinho ponte ligada né aqui ó positivo negativo aqui ó esse aqui ele é positivo então vai entrar fazer que eu tenho a ponteira vermelha né tenho a o ponto vermelho aqui ó e aqui como eu não tenho a capinha preta ele é o negativo tá lá de negativo e hora que eu encostar aqui ele vai funcionar dá o play pronto funcionando só aumentar aqui o volume e agora aumentar aqui ó abaixando né e aumentando e aí e aí e aí e aí e aí e aí certo pessoal esse é o negativo tá trabalhando com é a massa negativa então ele é npm é um amplificador npm tá ok bom isso eu considero assim eu faço eu faço eu falo que ele é npm é a minha maneira de ver do meu jeito tá bom bem agora vamos vamos testar aí o nosso o nosso amplificador é pnp para isso a gente vamos ter que de soldar aqui ó vamos de soldar aqui ó esse esse a entrada de áudio e vamos soldar lá no o pnp tá bom não reparem o meu ferro aí esse ferro aqui é um ferrinho que eu mesmo montei que eu mesmo montei tá bom vamos lá vou fazer a soldagem aqui agora aqui é o terra certo certo meio complicadinho para fazer a soldagem né mas a gente vai conseguir a gente vai conseguir a gasinha a gente chega lá colocar um pouquinho de solda aqui agora vamos vamos soldar a massa aqui soldando a massa tá difícil a posição aqui deixa eu pegar aqui um apoio aqui uma ajuda né aí vai ficar tudo mais fácil não tem problema vamos pegar de novo prontinho prontinho agora vamos soldar o positivo lá no nosso potenciômetro de no caso aqui de 50 50 50k né tá mais um pouquinho prontinho prontinho deu uma demoradinha mas a gente fiz a nossa soldagem né bem aqui nós temos entrada aqui para 2 aqui a entrada de 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 tensão positivo e negativo e agora a gente tem entrada para 2 alto-falante aqui pessoal certo vamos fazer aqui a ligação do nosso alto-falante aqui é o positivo né vermelho aí aí e aqui preto lá ó negativo certo certo o alto-falante já foi agora vamos colocar o outro aqui ó e vamos tirar daqui pronto e agora a gente vai fazer a ligação aqui do positivo né vamos 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 parafusar aqui aí pessoal muito obrigado aí por todos vocês que estão se inscrevendo no canal me ajudando aí muito muito grato mesmo Deus abençoar todos aí continua continua pessoal me se inscrevendo no canal fazendo pergunta aí tá bom vai me ajudar muito tá esse aqui é um estéreo né é um estéreo com dois com dois canal tá bom eu não vou deixar o esquema desse 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 amplificador para vocês porque não é o intuito né de deixar aí fazer com que vocês façam esse esse projeto aqui esse é um projeto aqui para somente para mostrar sobre o transistor é o amplificador PNP e o NPN que são suas massas né massa negativa e massa positiva né quando entra a negativa quando no coletor no coletor entra negativo a massa negativa no coletor não desculpa no emissor entra a massa ela passa a ser negativa quando entra o no emissor do transistor entre o positivo a massa passa a ser positiva tá bom bem vamos dar uma conferida aqui no nosso nosso radinho para a gente poder ligar tá funcionando né agora vamos lá vamos pegar aqui vamos colocar aqui o negativo pessoal colocando aqui o negativo né pronto pronto agora o positivo assim que eu conectar aqui o positivo já vai funcionar certo ele é muito potente pode ver aqui pessoal que aqui ó aqui ó a entrada é positiva da massa passa a ser positiva se a massa se a entrada fosse negativa como aqui ó como aqui é negativo né né a massa seria negativa mas aqui é positiva certo isso quer dizer que o meu amplificador esse amplificador aquele ele é massa positiva quando você vai colocar ligar a fonte nele a a as polaridades são invertida tá ok tá explicado isso tá certo então é isso que eu vim explicar para vocês e aí e aí e aí e aí bem pessoal eu vou ligar aqui vamos ligar aqui vamos ligar aqui um alto-falante o alto-falante de o alto-falante de vou desligar um fio só daqui para a gente ligar um alto-falante de 12 certo para você ver como ele é bom e ele empurra aí tranquilamente o alto-falante de 12 vai ficar funcionando só aquele ali ó certo e agora a gente vai ligar esse alto-falante aqui de 12 pessoal ó esse alto-falante de 12 né então a gente vai ligar ali para ver para vocês verem que ele empurra legal aí é e também tem uma diferença pessoal o amplificador é PNP ele na minha opinião ele é muito mais potente do que o NPN isso é uma modesta opinião minha tá vou conectar aqui o fiozinho aqui ó aqui o positivo ó aqui o positivo e aqui o negativo certo positivo lá no vermelho tá e o negativo no negativo aqui ó deixa eu ajeitar direitinho aqui vou aumentar o volume aqui ó 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 Tá ok, pessoal? Tá aí, ó. Os amplificadores PNP são um pouco mais fracos e os amplificadores PNP, na minha opinião, são ótimos de potência. Tá ok, pessoal? Tá aí, é isso que eu vim dizer pra vocês, respondendo as perguntas que foram feitas nas ruas pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, continuem se inscrevendo, me ajudando no canal. Muito grato por todos. Pessoal, vocês sabem, só estou aqui porque vocês estão aí. Tá ok, pessoal? Senão, eu não estaria aqui. Até mais, pessoal. Até mais.